Motoristas do Uber Pro Diamante que viraram ciclo como diamante estão recebendo notificações de que os seus resultados estão sendo apurados para ver se realmente vão receber os Milão ou não. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Olá, meu nome é Luiz Setada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então vou passar para vocês a notícia, né? Todos os motoristas que viraram no ciclo diamante provavelmente vão receber essa notificação para ver se estão realmente elegíveis ou não. É aquilo que eu falei no vídeo, de que eu falei sobre... do alerta que eu dei sobre os macetes. Então, a verdade é que a Uber realmente não vai pagar de imediato igual aquela missão que você completa já cai o valor. Não, ela vai apurar, vai verificar, vai fazer uma investigação e eu vou falar o porquê que ela vai fazer essa investigação. Acompanha aí. Então, para começar, já sabe, já deixa aquele like no vídeo. E, claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Eu fiz um vídeo no começo do programa, né, do Uber Pro dos Milão, né? Então, vou deixar aqui no card para vocês, né? Lá está todos os explicativos, quem poderia participar, quais as cidades, as regras. Está tudo nesse vídeo. Beleza? Por que eu estou falando que a Uber vai verificar para ver se realmente ela vai pagar ou não vai pagar? Aí você pode me dizer, mas ela me enviou o programa. Ela falou que se você fosse diamante você ia receber os milão. Beleza? Tudo bem. Só que lá nos termos e condições do programa Uber Pro, se vocês pesquisarem, lá tem uma parte que fala assim que ela se reserva o direito de mudar ou encerrar o programa quando ela quiser. Então, basicamente é, você vai receber se ela achar que deve te pagar. Essa é a verdade, gente. Outro detalhe também é que, não sei se vocês viram no seu aplicativo, está falando que você pode participar desse programa e você vai receber milão só uma vez. Esse programa começou em julho, né? Desse ano, primeiro de julho, e vai até o último dia do mês de junho. Beleza? Então, quem receber agora não vai receber mais. Pelo menos é o que está aqui nesse print aí. Outra coisa é, se você não conseguiu agora, você pode tentar de novo. E se não conseguir, você pode tentar até o fim do programa. Certo? Então, o que estava escrito lá, quando a Uber mandou essa promoção, estava escrito assim, ó. Eu vou colocar o print e vou ler aqui pra vocês, ó. Quando que será feito o pagamento? Essa foi a maior dúvida dos motoristas que finalizaram o diamante. Só que vocês não podem esquecer que tem que cumprir todos os requisitos. Nesse vídeo que eu fiz aí, que está aí no card, está explicando todos os requisitos. De avaliação, cancelamento, aceitação, as cidades participantes, está tudo lá. Beleza? Então, quando que vai ser pago? Está aqui, ó. Quando será pago? O valor da vantagem do desafio será transferido no extrato de ganhos, vai aparecer no seu extrato de ganhos, após o encerramento do ciclo atual, ou seja, a partir do dia 1º do 10. Então, provavelmente, a Uber vai pagar, pra quem estiver elegível, pelo menos está aqui, vai pagar na próxima semana, ou seja, hoje é dia 2 e ela vai pagar dia 9. Se ela entender que você está dentro dos requisitos, não. Por quê? Porque ela vai fazer uma avaliação, como está nessa mensagem aqui. Estamos apurando os resultados da missão diamante para realizar o pagamento até o dia 7 de outubro. Ou seja, pagar até o dia 7, mas na sua conta vai cair, provavelmente, no dia 9, pra quem recebe semanal. E aí está aqui, ó. Se você dirige em uma das cidades participantes e manteve a sua categoria de amante até o fim do período, sem perdê-la por nenhum dia e cumpriu todos os demais requisitos da campanha, você será contemplado. Fique atento às comunicações. Equipe Uber, ou seja, ela vai mandando os comunicados. Só que aqui apareceu uma frase muito interessante. Muito interessante que eu falo assim, a gente tem que dar uma atenção para esse trecho da frase, que está escrito assim, ó. E manteve sua categoria de amante até o fim do período, sem perdê-la por nenhum dia. Então, se você se tornou, você foi contemplado diamante no dia 25 de setembro, por exemplo, e aí você continua correndo e você cai do diamante para o azul, por exemplo, alguns motoristas receberam aquele comunicado e caiu. Então, esse já é certo que não vai receber. Por exemplo, você ficou diamante, mesmo que você não recebeu aquela notificação, e lá no último dia você caiu a sua taxa de aceitação para 59%, automaticamente você vai cair para o nível azul antes da virada do ciclo, que é do dia 1º de outubro. Aí você também não vai receber, então fica atento com isso. Agora, para finalizar o vídeo, por que a Uber pode não pagar para todos? Primeiro, porque existe aquele termo que fala que ela pode mudar a hora que ela quiser. Basicamente é isso, ela pode mudar o termo da Uber para a hora que ela quiser, ela pode acabar a campanha a hora que ela quiser. Então, o que acontece? Eu falei nesse vídeo que está no card aí também, por que a Uber criou esse Uber Pro diamante, essa campanha dos mil reais. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. E ao mesmo tempo que ela criou essa campanha, ela também tem um orçamento que ela destinou para essa campanha dos milão. Então, vamos supor que muitos motoristas ficam diamante. Será que ela vai pagar para todos? Uma coisa é certa. Se ela tem um orçamento e esse orçamento estourar, ela não vai pagar para todos. Por isso que ela reservou lá, num dos termos, falando que ela se reserva ao direito de encerrar ou mudar a campanha, quando ela bem entender. Por que? Porque ela não pode perder. Eu estou falando o que ela está fazendo, na minha opinião. Então, se estourar o orçamento, ela não vai pagar para todo mundo, gente. Isso é certo. Porque ela não vai tirar do bolso dela parte do lucro dela para pagar para o motorista. A Uber faz a campanha para atender os passageiros que os motoristas não querem atender. Então, ela cria a campanha basicamente para isso. Então, se existe um orçamento e ela não vai estourar esse orçamento para pagar para o motorista. E qual é o primeiro recurso que ela já utilizou? Os macetes. Porque se os macetes fossem usados e ela não fosse afetada, ela pagaria para todo mundo. Certeza. É porque muitos motoristas fazendo macete, ela descobrindo quem faz os macetes. E cortando uma parte delas, uma parte, nem todos, uma parte dela vão ser cortadas e muitos motoristas não vão receber. Agora, ela vai ver quantos agora a gente vai ter que pagar. Ah, vai ser X valor. Deixa eu ver. Está dentro do nosso orçamento? Está. Então, vamos pagar. Se não tiver, ela vai ver alguma forma de cortar mais. É assim que ela vai fazer. Basicamente, é isso que ela vai fazer. É minha opinião. Por quê? Porque ela não vai querer perder. Por isso que quando foi dado aquele alerta dos macetes, eu falei, gente, quem faz macete pode não receber o valor. Então, não é a forma ideal de você buscar cumprir a campanha fazendo macetes. Porque se ela descobrir ter como colocar isso no sistema dela para identificar esses motoristas, ela vai lá e corta e esses motoristas não vão receber. É simples assim. Essa é a minha opinião. Então, alguns motoristas que fizeram macetes vão receber? Vão. Se ela entender que está dentro do orçamento dela, porque ela já cortou boa parte e não vai receber, ela vai pagar. Ela não tendo prejuízo, ela vai pagar. Beleza? Essa é a minha opinião. Por isso que tem que ficar atento. Vê se vale a pena para a sua região, pela sua forma de trabalhar. Porque às vezes você acha que vale a pena, mas não vale a pena. Às vezes pode valer a pena. Por quê? Porque na sua cidade, na sua região, já toca corridas que fazem sentido você fazer. É a isso que você tem que se atentar. Você tem que olhar para isso. Não pelo que as pessoas estão falando para você. Porque às vezes na região dela vale a pena e na sua não. Às vezes é o contrário. Então você tem que olhar a sua região de trabalho. Ou seja, como que é a sua demanda. Quais são as características das corridas que tem na sua região. Essa é a minha opinião. Não esquece de deixar também a sua opinião. Você está dentro, recebeu essa mensagem que a Uber vai verificar a sua conta. Se você está dentro dos parâmetros para que você receba ou não. Coloca aí no comentário e deixa a sua opinião que é muito importante. Tá bom? E se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like porque o YouTube vai recomendar esse conteúdo para outros parceiros que precisam dessa informação. E claro, se puder, compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreveu agora mesmo e deixe de ser ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas. Ótimos ganhos. E que cheguem em casa com saúde, com segurança, com alegria e claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens de ganhos a todos. E até o próximo vídeo.